O primeiro voo internacional de uma companhia brasileira foi para Montevideo em 1942. Mas a linha Rio Nova York, inaugurada pela Varig também, 13 anos depois, é que marcava os novos tempos e a festa das viagens internacionais. Para Alice Klaus não foi bem uma festa. Alice era uma das aeromoças daquele primeiro voo Rio Nova York. Creio que toda a tripulação, pelo menos de cabine, acordou às 4 horas da manhã. Fomos ao aeroporto, onde deveríamos nos apresentar às 6 horas. Seriam 2 horas antes do voo. O voo deveria sair às 8 da manhã. Então, para quem já acordou às 4 horas, 8 horas da manhã já está um pouco cansado. Tínhamos que conferir todo o equipamento de comissaria e decolamos. Muitos convidados, pessoas importantes de Porto Alegre, que foram até São Paulo. Em São Paulo nós fizemos depois alguns voos de familiarização para convidados de São Paulo. Fomos ao Rio e a nossa decolagem estava prevista para a noite. E propriamente dito, o voo começou no Rio de Janeiro. Nós chegamos em Nova York, às 21 horas, no dia seguinte.